Olha aí, vamos para mais um lanço aí, né? Vê se tem alguma coisa aí, né? Parceiro, daqui a pouco vai dar um lanço aí também, aí. Eu jogo no dente, ó. A tarrafa é sensacional. Enquanto nós estamos na tarrafa, o outro está pegando ali atrás, ali, o tucunaré. Aqui é assim, ó. Lugar farto, farto, farto. Ó. Eita! Enquanto nós estamos na tarrafa aqui, o outro está ali, ó. No tucunaré, ali, ó. Olha aí, rapaz. E o preto é assim, olha ali. Pegou uma bicuda que foi uma maceta. Para ver o que vem na tarrafa aí. Eita, não vem nada, mas é assim mesmo. Show, pessoal. Eita, não vem nada, mas é assim mesmo. Show, pessoal. Show, pessoal.